Meus amigos, minhas amigas, vamos para mais uma grande aula do nosso Estatuto do Servidor Público Civil do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810. Isso aqui não é uma aula, é um mini curso e sempre repito isso, você pode acreditar no professor. Se você assistir todas as minhas aulas e seguir as nossas orientações pedagógicas, você vai gabaritar, você vai acertar todas as questões, porque isso aqui é um curso completo. E agora nós vamos trabalhar o assunto estágio probatório, muito importante na avaliação do servidor, muito importante para o serviço público, como diz aqui estágio probatório. Você vai passar por um período de experiência, para quem já trabalhou, quem teve carteira assinada, você sabe que o prazo de experiência na CLT é de 90 dias, o Estado, o servidor público também tem, e a experiência é chamada de estágio probatório, onde você vai ser submetido a uma avaliação de desempenho e no final do período estipulado, que são três anos, você vai ser confirmado num cargo e você vai adquirir a estabilidade. resumindo o que eu falei, professor, eu pensei que com o exercício já estava tranquilo, ainda você não está tranquilo ainda. Então você fez o concurso, você foi nomeado, você tomou posse, entrou em exercício, tudo certinho. E agora, a partir do momento que você entra em exercício, você vai ser submetido ao estágio probatório. Esse estágio probatório são duas vertentes importantes, você deve saber. Primeiro, você vai passar por avaliação de desempenho anual, todos os anos você vai passar por avaliação. No caso do estágio probatório, você tem que ter três anos de efetivo exercício. Após três anos de efetivo exercício no cargo, não pode ter afastamento, não pode ter licença, você depois de três anos de efetivo exercício, mais avaliação de desempenho positivo, aí você sim consegue adquirir o sonho, o tesouro, que eu chamo a famosa estabilidade. Professor, o que significa estabilidade? Significa dizer aqui que você vai ter o quê? Você vai ser confirmado no cargo. Com a estabilidade, você somente perde o direito desse cargo de estar ocupando o cargo em algumas situações específicas. Então, você tem o quê? É estabilidade naquele cargo, você agora é sim, você está estabilizado aí, você tem estabilidade no cargo. Professor, o que acontece aqui no estágio probatório? Se você não for aprovado em estágio probatório, você será o quê? Exonerado. Exonerado do cargo. Já na estabilidade, você tem aí outras possibilidades. Inclusive, depois dessa aula que eu vou gravar agora, que eu estou gravando para vocês de estágio probatório, eu tenho a aula de estabilidade. Na aula de estabilidade, a gente vai relacionar todas as hipóteses na qual o servidor público poderá perder o direito ao cargo. Então, a aula de estabilidade, em seguida, completa a aula do estágio probatório. Estágio probatório, vamos lá, rapidamente. Está previsto na sessão 5 do título segundo da lei, 5.810, do estágio probatório, artigo 32. Vem comigo. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de três anos, durante os quais a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores. Vamos lá, o que o examinador pode complicar na sua vida. Ao entrar em exercício, atenção, inclusive nós vamos fazer algum exercício, que o cara tem alguma atividade hoje na aula, que o examinador, ele trocou a palavra exercício para o posse. Está errado, não é? Então, você tomou posse, você se apresentou, cumpriu todos os requisitos para o exercício do cargo, mas você ainda não entrou em exercício. Você tem um prazo para entrar em exercício, que é de 15 mais 15, só depois do efetivo exercício, do desempenho real das atividades do cargo, que você pode estar sendo submetido ao estágio probatório. Bacana. Então, a primeira coisa é exercício. O período do estágio probatório, três anos. Professor, por que é três anos? Para atender o artigo, atenção, para conciliar o artigo 41 da Constituição Federal de 88. Esse artigo 41 trata da estabilidade. E na estabilidade são três anos. Então, aqui, inclusive tem aqui uma alteração recente. Com certeza, lá em 94, o período seria dois anos. 94, dois anos. Tivemos a emenda 18 e a emenda 19 da Constituição Federal, que alterou o prazo para três anos. Bacana. Então, nesses três anos, ele será o quê? Avaliado. Avaliação de desempenho. Ele vai ser avaliado no cargo, é o estágio probatório. E nessa avaliação, serão observados cinco critérios de avaliação. Então, primeiro critério, assiduidade. Segundo critério, disciplina. Se obedece às ordens do chefe. Capacidade de iniciativa. Produtividade. E, finalmente, responsabilidade. Então, durante três anos, ele vai ser submetido à avaliação de desempenho. E nessa avaliação de desempenho, ele vai avaliar se o servidor é assíduo, ele tem disciplina, tem iniciativa, tem produtividade, tem responsabilidade. Prof, o que você fala sobre isso? Uma opinião pessoal. Na minha opinião, nesse período de três anos, a administração pública é muito frouxa. Todo mundo passa, quase todo mundo é aprovado. 99,9% dos candidatos são aprovados no estágio probatório, porque a administração pública é bastante benevolente. Então, aqui é um período, gente. Papo reto com vocês. Aqui é uma expressão pessoal do professor Luiz, na qual a administração pública tem que cobrar o comportamento do servidor. É um período de avaliar o cara. Se em três anos o cara lá, avaliar três anos o sujeito, está fazendo essa avaliação. Cara, se em três anos ele não deu certo, põe para fora. Porque aqui é muito fácil você inabilitar ele no estágio probatório. Então, o estágio probatório, você é habilitado ou inabilitado? Habilitado que você foi aprovado, você foi confirmado no cargo. É uma oportunidade para tirar o povo ruim da administração pública, que é o pessoal que só denigre a imagem dos servidores públicos. Bacana? Ok, cai em concurso? Claro, vem comigo aqui. TJ Pará, VUNESP 2014, cargo de analista. Estabelece o regime jurídico único para que fins de aprovação em estágio probatório serão observados os seguintes fatores. E aí, professor, nós temos o quê? Cinco fatores que serão avaliados durante o estágio probatório. Você já sabe. Primeiro, assiduidade. Segundo, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Ou seja, aluna que dá lá concurso, acerta uma questão como essa com os pés nas costas. Gabarito correto é a letra B de bola. Parágrafo primeiro. O que diz parágrafo primeiro? Qual é o objetivo dele? O objetivo diz o seguinte. Olha, você fez o concurso, você entrou em exercício, bacana, você tem três anos para ser avaliado. Quatro meses antes do término do estágio probatório, você vai ser submetido, o seu estágio vai ser submetido a homologação e aprovação ou inabilitação do seu desempenho pela autoridade competente. Quatro meses antes do fim do período do estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente a avaliação de desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a lei ou regulamento do sistema de carreira, sem prejuízo da continuidade da apuração dos fatores enumerados no inciso 1 a 5 deste artigo. Ou seja, quatro meses antes de encerrar, já vai a homologação do estágio probatório, porque aí eu vou te falar o que acontece. Aquele pequeno percentual das pessoas que são inabilitadas, em quatro meses antes, foi lá a comissão, o decreto, o resultado foi pela inabilitação do estágio probatório. Então, ele vai ser exonerado de ofício. Ele vai ser exonerado. Só que aí ele pode entrar com recurso, ele vai ter o devido processo legal, ele vai correr atrás administrativamente para reverter essa decisão. Ele pode alegar perseguição e um monte de coisa. Eu conheço esse contexto aí. Professor, então, o meu estágio probatório, na verdade, é de dois anos e oito meses? Não, são três anos. O que diz sabiamente o artigo na parte final? Sem prejuízo da continuidade e de apuração dos fatores. Então, o cara chegou lá em dois anos e oito meses, ou seja, quatro meses antes de encerrar o estágio probatório, ele foi aprovado, aí ele relaxou total. Não foi pontual, inascido, não teve produtividade, nenhuma iniciativa, nada, relaxou geral. E aí, esses quatro meses vão ser avaliados também, que pode invalidar a sua aprovação, com certeza. Bacana? Então, está aqui para vocês o parágrafo. Prof, esse cara cai em concurso? Claro que cai, meu. No período de... Então, antes do fim do estágio probatório. O que diz isso aqui? Qual que é esse período? Quatro meses. No período de quatro meses antes do fim do estágio probatório, será submetida a homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada de acordo com o que dispuser a ler o regulamento do sistema de carreira. A reexpressão que completa corretamente lacuna é quatro meses. Inclusive, é o quê? É o parágrafo primeiro do artigo, o artigo que traz o estágio probatório da lei. Muito fácil, aluno da LAC acerta isso aqui. E quatro meses antes vai ser o período que vai para a homologação. Bacana? Letra B de bola. Faço questão. Parágrafo segundo. Vem comigo. O servidor não aprovado no estágio probatório. Ou seja, ele foi inabilitado no estágio probatório. Professor, e aí? Ele vai ser punido? Não, ele não vai ser punido. Por que ele não vai ser punido? Porque ele não tem a estabilidade. Ele está em um estágio de quê? De avaliação daquele período, da experiência de três anos. Então, ele será exonerado. Exoneração é um tipo de vacância. Ele será exonerado de ofício, ou seja, por vontade da administração pública. Puxa, professor, é a segunda vez no nosso estudo que a gente já viu institutos. Se, quando o cara toma posse e não entra em exercício no prazo previsto de 15 e mais 15, que está lá na lei, ele será o quê? Exonerado de ofício. O mesmo instrumento, o mesmo ato vai se aplicar. Neste caso aqui, ele foi inabilitado, ele não foi aprovado no estágio probatório. Então, pegadinha de concurso, a banca vai falar que ele vai ser punido. Não vai ser punido. Ele vai ser exonerado do cargo. Ele vai ser demitido? Não. Ele não vai ser demitido, porque demissão é um tipo de penalidade que nós iremos estudar a demissão nesse nosso estudo aqui. Então, ele será exonerado. Observado o devido processo legal. Então, ele vai ser exonerado. Então, vai ter o devido processo legal. Nesse processo de exoneração pela não inabilitação, pela não aprovação no estágio probatório, ele terá todas as prerrogativas de fazer a sua defesa, ampla defesa e direito ao contraditório todas as fases do processo. Então, devido processo legal, formalizado, certinho, com prazo, recurso e assim por diante. Então, parágrafo segundo. Parágrafo terceiro, vem comigo aqui, do artigo 32. O disposto no capítulo deste artigo não se aplica aos servidores que já tenham entrado em exercício. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera aí do nosso querido Estado do Pará. Eu, professor Luiz, eu gravei artigo por artigo, assunto por assunto, super organizado, o regime jurídico único, estatutário do Estado do Pará, consagrado pela Lei 5.810. Um curso muito competitivo, que eu tenho certeza, se você assistir todas as nossas videoaulas, este curso tem mais de 14 horas de aula gravada. Um curso completo aqui, é uma aprendizagem completa, uma aprendizagem que realmente faz você ser aprovado no concurso. Realmente faz você ser aprovado no concurso. Essa nossa isolada, são 60 dias de acesso que você tem direito, investimento apenas R$ 50, mas eu digo para vocês que realmente vale a pena fazer este curso aqui na Lá Concurso, essa nossa isolada. Quer se matricular? clica aqui embaixo, nós temos um link que vai direto para o site lá para você se matricular. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço, eu fico com Deus, espero vocês aqui na Lá Concurso. Tchau, tchau. e aí Tchau.